O Rio de Janeiro conta com um novo centro de referência audiovisual localizado no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio. Lançado em 2022 pela Firjan Senaicesi, ele nasce junto com a sétima edição do Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, estudo que captou as transformações do setor impulsionadas pela Covid-19. De acordo com a Firjan no Brasil, as atividades das áreas de tecnologia e consumo cresceram, enquanto mídia e cultura sofreram retração. Como responder a esses desafios e impulsionar o setor é o tema do Rio em Foco, que começa agora. O Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil 2022 é uma publicação que, além de reunir as principais informações do setor, também apresenta tendências de mercado, estratégias de desenvolvimento, evoluções ao longo dos anos e as perspectivas de futuro. Para falar sobre esse estudo, está aqui comigo o Leonardo Ede, vice-presidente da Firjan e presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual. Oi, Leonardo. Olá, tudo bem? De novo. Prazer estar aqui de novo com vocês. E também a gerente de Ambientes de Inovação da Firjan, Júlia Azardo. Oi, Júlia. Olá, boa tarde. Leonardo, fala pra gente um pouquinho do panorama do setor audiovisual, que faz parte, é uma linha desse Mapeamento da Indústria Criativa. Olha, o setor audiovisual, ele trabalha muito próximo dessas informações que você deu. Tanto da evolução do consumo e tecnologia, quanto da involução da produção cultural, que eu estou chamando aqui, que é mídia e tal. Porque, desde antes da pandemia, a gente vem sofrendo, por um lado, com as evoluções tecnológicas, porque, se por um lado elas são positivas, por outro, a gente tem toda uma adaptação da indústria para essa, não só para a produção, mas a distribuição de conteúdos e, mais ainda, a rentabilização de conteúdos. E também tivemos um baque na política pública. Desde, talvez, final de 2018, 2019, até hoje, a gente teve uma espécie de redução drástica da política pública, de fomento e de priorização da produção cultural brasileira, e, nesse caso, audiovisual. E o que aconteceu ao longo desses anos foi que, além de ter portas fechadas, por exemplo, de cinema, não poder ir para a rua produzir. A gente ficou sem produzir esses dois anos da pandemia. Na verdade, o audiovisual, assim como artes cênicas, acho que foram, talvez, os piores segmentos da... Porque a gente realmente teve portas fechadas e não conseguiu produzir. Só que, por outro lado, a gente experimentou um aumento incrível, importante, do consumo e da tecnologia que precisou estar agregada e se desenvolver para que esse consumo acontecesse. É a chegada muito mais rápida dos streams, uma evolução, talvez, de dez anos em dois. O acesso da maioria das pessoas, assim como compraram produtos no e-commerce, o nosso e-commerce é também o aluguel e compra de filmes, séries e tudo mais, não só em Netflix, em Amazon, em Disney e tal, mas também no consumo do YouTube, de Spotify, enfim, por aí vai. Então, houve esse crescimento acelerado. O que a gente depende disso, já avançando um pouco, é que a gente precisa agora não só aproveitar o retorno, porque aí tinha muita coisa represada, muitas produções represadas, e agora a gente está experimentando uma evolução muito rápida da produção, como a gente precisa voltar rapidamente ao fomento da produção cultural para a gente poder aproveitar essa onda de consumo e começar realmente a colocar nossa propriedade intelectual para ser rentabilizada. E esse é um ponto bastante complexo, de como fazer isso. Agora, o que é importante também é pensar que, junto desse momento de preparação, de observação do que estava acontecendo, das tendências, dos fenômenos, a gente tem uma possibilidade aí de também ter esse processo de preparação que foi a inauguração desse centro de referência audiovisual. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, porque eu queria muito ouvir a Júlia sobre o que é essa indústria criativa que a gente está falando, né? O Léo Ed trouxe a questão do audiovisual, de tudo estar envolvido nisso, o que aconteceu nesse período de pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva do que é a indústria criativa que a FIJ já mapeia já há muitos anos, e essa sétima edição aí procurou dar esse ponto, né? Do que a pandemia impactou já para que a gente possa ter reações a essa observação. Perfeito, Geisa. Então, o nosso mapeamento, como você colocou, ele começou em 2008 com o escopo de atividades que, a partir das ideias e da criatividade, geram valor. Quais são as atividades econômicas que, a partir da criatividade, geram valor? E aí a gente partiu daí. Em 2012, a gente teve um aumento do escopo aí na nossa metodologia do mapeamento, então a gente trouxe atividades que estão muito ligadas às atividades do conhecimento, por exemplo, biotecnologia, tecnologia de informação, PIB, e a gente quis fazer, trazer a discussão dessa economia criativa como atividades de escopo mais ampliado, não só com as expressões culturais aqui, como o Léo colocou, audiovisual, mercado editorial, que são artes cênicas, artes plásticas, que são já atividades que a gente, quando pensa em economia criativa, a gente já imagina que estão aí dentro desse espectro. A gente trouxe outras também, tipo design, publicidade, a própria gastronomia, então, assim, existe uma discussão no mundo sobre economia criativa, que deve ter mais ou menos 20 anos, inclusive no mapeamento desse ano, a gente traz uma discussão ainda sobre conceito, que desde os primeiros eventos que a UNCTAD promoveu, lá atrás ainda, no século passado, sobre economia criativa, a gente discute, porque para alguns faz mais sentido focar nas atividades com propriedade intelectual, por exemplo, quando a ONP fala de economia criativa, ela fala com foco em propriedade intelectual. Muito tempo, para o governo brasileiro, o foco da economia criativa foram as festas, as expressões culturais, há muita coisa aqui no Brasil de cultura, está ligada a atividades folclóricas, muitas vezes informais, então, assim, a economia criativa, ela é bem ampla, e aí a gente, dentro do mapeamento, traz quatro grandes áreas, para um pouco segmentar e entender como é que essas áreas que têm mais afinidade funcionam. Então, hoje, no mapeamento, ela é dividida em tecnologia, e aí tem as atividades de TIC, tecnologia de informação e comunicação, pesquisa, desenvolvimento e biotecnologia, as atividades de consumo, a área de consumo, e aí dentro design, publicidade e moda, as atividades de mídia, que são editorial e audiovisual, e a cultura, como a gente chama, e aí dentro tem as artes cênicas, a gente tem a música, tem, por exemplo, as expressões culturais, a gastronomia, enfim, a gente organizou dessa forma a economia criativa, sabendo que, como o Léo colocou, a gente teve, por exemplo, desde 2017, uma trajetória bem diversa, bem heterogênea dessas áreas. Então, enquanto tecnologia e consumo cresceram muito, tanto em número de vínculos de pessoas empregadas, quanto em PIB, em geração de valor, a gente teve outras atividades muito impactadas pela pandemia. O Léo falou de algumas que precisavam do encontro presencial para acontecer, tipo o audiovisual, tipo as artes cênicas, mas outras, tipo a própria música, mercado editorial, que já vinha sendo impactado com as mudanças de tecnologia, a gente não consome mais da mesma forma, o mercado editorial, gastronomia, que vinha tendo um crescimento enorme, foi muito impactada. Então, assim, elas foram impactadas de forma diferente, e aí concordo muito com o que vocês estão dizendo aqui, de que está na hora da gente pensar um fomento mais orientado, mais específico para quem precisa incluir tecnologia, por exemplo, no seu processo produtivo, na sua distribuição, como é que a gente vai se organizar a partir daqui. E aí a gente fala muito sobre essa questão de como formar as pessoas e também trabalhar com as pessoas que já estão dentro desse mercado e que precisam também se atualizar nesse manancial de novas tecnologias que surgiram, nas novas formas de ganhar dinheiro, porque a gente viu muita gente também experimentar nas redes sociais, criar seus próprios canais, criar sua própria mídia, enfim. Isso tudo são tendências importantes de serem consideradas, para um processo que a gente vai já abrindo para o segundo bloco falar, que é de formação. Como é que a gente trabalha com essas informações para formar pessoas novas e também atualizar quem já está no mercado. Léo, você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Bom, com essa tendência, com esse aumento de consumo, que a gente está vendo e o mapeamento deixa muito claro, e aumento da necessidade do desenvolvimento tecnológico, e aí aumento, obviamente, da necessidade de produção, porque esse consumo, se por um lado tem a facilidade de acesso, a facilidade de distribuição, também é muito mais efêmero do que era antes. Hoje, você vê as plataformas digitais, seja elas de música, audiovisual, de consumo, elas precisam de muito mais conteúdo. Você não tem mais um filme que fica em uma sala de cinema, vamos falar agora do físico também, nem na sala de cinema você tem um filme, mas que fica dois, três meses em cartaz. Os filmes entram e saem, entram e saem, a gente está com uma sociedade que tem um déficit de atenção muito grande, porque tem muita informação, tem muito acesso, tem muito conteúdo sendo produzido. Então, a gente precisa, como você bem falou, não só ter uma formação muito mais qualificada, consciente e direcionada dos novos profissionais, vamos dizer assim, mas também uma renovação de quem já está aí no mercado, de todas as gerações, não só de quem é mais antigo, como eu, no mercado, mas mesmo gerações mais recentes precisam ir se renovando o tempo inteiro com esse desenvolvimento tecnológico tão exponencial como a gente experimenta. E o mapeamento traz isso, a necessidade de formação, de mão de obra. No audiovisual, eu posso dar meu testemunho direto, falta mão de obra, não é só mão de obra qualificada, falta mão de obra de tanta produção que a gente tem hoje e a gente espera manter esse nível de produção. E para manter, precisa ter profissional, precisa ter mão de obra, senão as produções vão para outros lugares também. E a inauguração do Centro de Referência, ela vem de encontro a isso. Hoje, o Centro de Referência Senai, SESI e de Laranjeiras, ele é vocacionado, ele é exclusivo para o audiovisual. É o único centro de referência no Brasil, diria eu, no mundo, específico para o audiovisual. E tem uma coisa muito interessante, que eu acho que muda o mundo de verdade, que é o ensino médio com o ensino técnico junto. Então, tem o Centro de Referência. Dois terços dos alunos são gratuidades, o que é muito importante também. E existe um ensino médio acoplado ao ensino técnico, ou seja, o jovem já sai de lá já com uma profissão, já sai de lá pronto para o mercado de trabalho que ele escolhe entre uma questão de computação gráfica, animação e tal, ou produção de áudio e vídeo. Então, essa questão do ensino técnico, ela é muito importante para essa velocidade também de formação da mão de obra. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, não saia daí, Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas.